A Graça de Jesus Ressuscitado esteja com você. Minha irmã, meu irmão, neste domingo chegamos à plenitude do mistério pascal com a solenidade de Pentecostes, conforme o Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos de 19 a 23, no mesmo dia em que Jesus ressuscitou, Ele apareceu aos seus discípulos, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. Este sopro de Jesus é o sopro que dá a vida, que cria o homem novo, a nova comunidade. A comunidade de Jesus é animada, acompanhada e sustentada pelo Espírito Santo. O Evangelho diz que Jesus entrou no lugar onde os discípulos se encontravam e pôs-se no meio deles. Ele é o centro da nova vida da comunidade. A igreja se reúne em volta de Jesus, ao redor dEle. Ele é o Senhor que dá o seu Espírito sem medida, fazendo de cada pessoa batizada um membro do seu corpo, que é a igreja. Na carta aos Coríntios, diz que fomos batizados no único Espírito para formarmos o único corpo. E o Espírito Santo é a alma deste corpo, que é a igreja. É Ele que dá vida a este corpo. No livro dos Atos dos Apóstolos, temos duas imagens para falar da vinda do Espírito Santo no Pentecostes. O vento forte e a língua de fogo. O Espírito é como o vento forte. Como diz uma conhecida música, O Espírito Santo impele a igreja para fora. A igreja de Jesus, animada e impulsionada pelo seu Espírito, é sempre uma igreja em saída, que vai ao encontro das pessoas. Uma igreja missionária. Como o Pai me enviou, também eu vos envio, disse Jesus. É o Espírito Santo que vem sobre nós como um vento, para nos impelir à missão de evangelizar, para nos arrastar em direção aos outros, para anunciar a boa nova da salvação de Jesus. Através do anúncio do Evangelho, pela força do Espírito, é que a igreja vai crescendo, vai se fazendo presente em todos os lugares. A outra imagem da cena de Pentecostes é a língua de fogo. Assim cantam nossas comunidades. O Espírito Santo é como um fogo que, com sua luz, nos ilumina e aquece. Ilumina os nossos passos, para que andemos no caminho do bem. Ilumina os caminhos de evangelização da igreja. É luz que ilumina e aquece. Como um fogo, o Espírito Santo aquece o nosso coração para amar. Muitas vezes, eu gosto de rezar assim. Vem, Espírito Santo, aquece o meu coração para amar. O nosso coração, às vezes, é duro, fechado, indiferente. Por isso, meu irmão, minha irmã, precisamos da luz do Espírito Santo para aquecer nosso coração, a fim de que seja transformado num coração de carne, ardente, cheio de amor, para amar como Jesus. Que, na celebração deste Pentecostes, fiquemos cheios do Espírito Santo e que Ele nos console, anime, aqueça o nosso coração para amar e perdoar e impulsione sempre a igreja para a missão. Quem tem o Espírito Santo vive sempre no amor e na comunhão com Jesus e com o Pai e busca sempre a unidade da igreja, a comunhão com os irmãos de sua comunidade e sente sempre o desejo de servir aos outros. Que o Espírito Santo ensine a nossa igreja a viver na comunhão, na unidade e em estado permanente de missão. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis e acendei neles o amor como um fogo abrasador. E que o bom Deus lhe conceda a sua bênção, paz e alegria em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.